Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafael do canal Um Caminhão de Roteiros E a gente está chegando hoje em Garupaba Em busca da praia top 10 Praia da Ferrugem Então vem com a gente nesse roteiro aí Capital catarinense do surf, Garupaba Vem com a gente aí, dá uma força, dá um apoio E acompanha a gente nesse vídeo de uma das praias top 10 Beleza pessoal? Então, vai ter aquele brilho com o sol Com a água pra dar aquele contraste Mas é uma praia linda, uma praia top 10 mesmo Faixa de areia grande, espaço bacana Dunas Umas ondas um pouco altas, né? Mas tem a parte rasa Gelada já a água Água bem gelada já nessa época, né gente? Então essa é a praia da Ferrugem Linda praia Top 10 Praia top 10 aí A nossa penúltima praia Da temporada de verão, gente Garupaba Litoral catarinense Encontramos uma batalha aqui, ó De um fera e dois fera na verdade Olha gente Aita, pega Olha aí Uma abandonou a luta E outra ficou aqui, ó Armado, olha E traim Tá sells Tchau Litoral catarinense Muito bacana isso, a natureza sempre deixando as marcas e nos mostrando as suas maravilhas, né, e o pessoal surfando lá perto das pedras. Olha que legal pessoal, o mar faz uma curva por volta da montanha aqui, da morro de pedra, é por lá, e deságua aqui tipo uma vala, tipo uma lagoa, olha que maravilha, interessante esse formato assim, olha, parece que ele é muito bonito. Ele sai de onda lá e vem, vem calmo pra cá, olha, formando uma lagoa assim, olha, bacana mesmo, hein. Que top pra nadar, olha, água paradinha, imóvel, parece uma açude até, gente. Muito linda, muito encantadora mesmo essa praia, com uns pinheiros americanos do lado, olha, um contraste meio que americano, muito lindo. Um lugar diferenciado, olha pra nadar aqui, deve ser uma maravilha, né, deixa eu ver se tá gelada, tá gelada, né, vem até que aqui tá morninha. Nossa, bacana. Muito lindo pessoal, essa é uma das top 10, então, reforçando sempre, né, não podemos tirar o pódio das praias top 10, né. Claro que é uma questão de gosto, né, gente, cada um vai tirar suas conclusões, a gente também tirou de pesquisas feitas, né, recentes e tal, das últimas temporadas de visitas às praias. Então, ficou a Praia da Ferrugem, uma delas, né, gente. Muito bonito mesmo, um lugar bem encantador, né, gente. Beleza, gente. Muito bonito. Olha só, que maravilha. Maravilha. Olha só, gente, que espetáculo da natureza, hein. Uma praia completa, gente. Muito linda, com direito a golfinho, montanhas, ondas, surf, dunas, lagoas, lagoas, no próprio mar. Lindo demais, um paraíso. Então, pessoal, a gente se despede desse penúltimo vídeo aqui da temporada de verão, né. Uma das praias maravilhosas de Garoupaba, praia da Ferrugem. Espero que tenham gostado. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra acompanhar nossos vídeos de perto, né, gente. Dá aquela forcinha pra nós. Acompanha a gente, acompanha nossos vídeos. Meu muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.